Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, um dia depois das eleições da Passo na Argentina, são as primárias abertas simultâneas e obrigatórias, em que o candidato Alberto Fernandes, que é a cabeça de chapa da China Fernandes de Kirchner, venceu essa disputa com 15 pontos percentuais à frente do atual presidente Maurício Macri. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com Henrique Juan Box, que está aqui com a gente, ele é comunicador argentino e vai fazer umas análises, conversar um pouco com a gente sobre esse cenário, o que a gente pode esperar da Argentina aí nos próximos meses, né, porque as eleições oficiais são só em outubro. Essa é como se fosse uma primeira etapa das eleições, né, mas a eleição é só em outubro, o primeiro turno dela. Bom, então estamos aqui com o Henrique Juan Box, que é comunicador argentino, a gente vai falar sobre as eleições na Argentina, mas antes de começar, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, ativar o sininho de notificações para receber nossos conteúdos, para receber nossas comunicações. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e acompanhar, se inscrever no nosso WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as redes, tá bom? Então é isso. Henrique, querido, conta para a gente, primeiro, acho que é interessante explicar aqui para o público brasileiro, o que são as passos, né, porque tem muita gente falando que é como se fosse uma eleição de três turnos e as passos seriam o primeiro turno de três. É verdade isso? Como é que funciona? Por que que tem isso na Argentina? Bem, eu sou um crítico bastante forte da espaço, porque a espaço vieram a reemplazar as eleições internas dos partidos políticos. Acontece que tem se travestido numa eleição quase definitiva, porque ela vai dar um caráter ao resultado que não é aquele que estava previsto que sejam internas abertas. Não são mais internas abertas. Isto principalmente porque muita gente que quer se candidatar na eleição aberta, não consegue. Então, para que fazer espaço? Eu, pessoalmente, acho que temos que regressar ao sistema verde de internas fechadas, porque eu não vou fazer... Fechadas é só para quem é militante daquele partido, seria isso? Quem é afiliado, não militante. Afiliado. Afiliado, sim. Afiliado, então ele tem direito a escolher quem é seu candidato do seu partido. Eu não vou deixar que de outro partido venha a escolher o pior de nós, que é isso que acontece com uma eleição aberta. Então, eu tenho certeza que a Argentina deve deixar de fazer bobagem e sair das passos, voltar para as internas fechadas, nada de abertas, para que possamos ter novamente alguma incidência. Porque olha o que acontece. Ninguém até dois dias antes sabe quem é que vai ser candidato a presidente. Ninguém sabe quem é que vai ser candidato a deputado. Que democracia é essa? É uma burla de democracia, porque os candidatos não vão de baixo para cima. Os candidatos caem de paraquedas. E esse é um problema bastante grave, né? E assim que estamos. Eu acabo de ouvir o presidente Bolsonaro, por exemplo, falar da esquerdalha, né? Na Argentina. Na verdade, bom, para qualquer um da extrema-direita, qualquer coisa que não seja da extrema-direita é esquerda, né? Sim. O pessoal assiste televisão em preto e branco ainda. Mas Alberto Fernandes está muito longe de ser da esquerda. Quando ele foi escolhido alguma vez para candidato a legislador da cidade de Buenos Aires, ele foi por um partido de extrema-direita. Quem liderava esse partido era o Felipe Domingo Cavallo, que foi um funcionário da ditadura militar. Depois foi ministro da economia do Menem e, finalmente, acabou com De La Rua, no sentido estrito da palavra, né? Acabou com De La Rua, porque acabou com a Argentina, com aquele famoso corralito. Não sei se você lembra. É, eu lembro de ter estudado. Não lembro de ter acontecido. Não, não. Mas o corralito é famoso, né? Sim, sim. Por isso. Já li e estudei sobre ele, mas não estava aí. Então, o nosso candidato a presidente é uma pessoa que vem da extrema-direita. O Massa, que é o nosso primeiro deputado. O Massa é uma pessoa também de extrema-direita, muito conhecida na Embaixada Norte-Americana, na Embaixada dos Estados Unidos. Não porque eu diga, é porque figura nos Wikileaks. Isso foi descoberto com os chamados Archenleaks, né? Que são os Wikileaks da Argentina. Onde o pessoal da Embaixada ficava surpreso com a hostilidade do Massa com o governo kirchnerista, né? É assim que a gente está. De qualquer maneira, eu acho muito melhor que tenha ganho a fórmula Fernandes-Fernandes. Porque se o povo tivesse votado pelo Macri, teria sido uma ratificação de vontade para ser colônia, né? E, efetivamente, colônia. Então, eu festejo que tenha ganho a fórmula Fernandes-Fernandes, muito apesar do que estou falando. Sim, claro. E me diz uma coisa. O Alberto Fernandes, ou seja, a fórmula, né? Ele falou Fernandes-Fernandes porque a Cristina é Cristina Fernandes-der-Kishno. Então, é Fernandes e Fernandes. O Alberto e a Cristina ficaram 15 pontos acima do Macri. E como que você vê isso? Essa tendência, ela é irreversível, né? Existe alguma possibilidade do Macri reverter? Porque, nas passos anteriores, ou seja, quando foi o Macri contra o Scioli, que era o candidato do kirchnerismo, o Scioli estava à frente quando teve as primárias. Porém, o Macri conseguiu reverter o quadro. Então, como que você analisa essa situação? Olha, eu venho falando a desgosto dos companheiros meus, né? Dos meus companheiros. Não gostam muito do que eu falo, mas... Eu duvido muito que o Macri e a sua gangue estejam dispostos a entregar o governo assim de simples. Eles têm roubado muito, 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 muito... Veja bem, a dívida externa da Argentina tem o mesmo valor do que a fuga de capitais da Argentina. Eles têm cometido crimes. Não é possível que, voltando para a Argentina, o Estado de Direito, que não existe neste momento, não é possível que eles não sejam presos. Porque eles têm cometido delitos, sim. E está aprovado completamente. Quem roubou tanto nesse volume formidável, não creio que esteja disposto a ser preso. Não creio que vai ser entregado no governo. Então, deu uma cortada aqui. Você dizia que você não considera que eles, diante de tudo o que estão fazendo, eles aceitem voltar ao Estado de Direito. Aí cortou. Claro, porque eles vão presos. Se retornam o Estado de Direito na Argentina, eles vão irremediávelmente presos. Então, vão fazer isso? Eu acho que não. Acredito que não. E a prova está no que está acontecendo hoje aqui na Argentina. O dólar disparou. Disparou. Ninguém sabe qual é o valor do dólar neste momento. As lojas, os mercados, não os mercados de capitais, os mercadinhos da rua fecharam porque não sabem em que preço têm que vender as mercadorias. Ninguém sabe na Argentina quanto custa um litro de leite, um quilo de carne. Ninguém sabe. Ou seja, mesmo você tendo dinheiro, não pode comprar nada. Então, esse era um ponto que eu queria realmente te questionar sobre essa questão da manipulação econômica. Então, a Bolsa caiu, o dólar subiu. Aí você está me dizendo, então, de uma situação, um cenário de inflação. Isso afetou também o Brasil. Então, a gente também teve aqui aumento do dólar e teve também queda na nossa Bolsa. Isso você enxerga, então, como uma manipulação do sistema financeiro, como se fosse uma interferência nesse processo eleitoral? E você acha que isso pode ter influência na visão da pessoa comum que vai votar, que tem que comprar seu leite, sua carne? Eles vão instrumentar isso, já estão fazendo isso, culpando o kirchnerismo do descontrole que o Macri tem sobre a economia. Um absurdo, mas muita gente pensa pelo absurdo, lamentavelmente. Se isso não fosse desse jeito, não teria ganho nunca o Macri, porque o Macri foi eleito com a excusa de ir contra a corrupção e para ir contra a corrupção escolheram o maior dos corruptos. Um homem que tem se beneficiado na ditadura com a dívida pessoal do Macri que tinha no exterior, o Estado assumiu, ou seja, que o que devia o Macri passou a pagar o povo. Imagina você que seu vizinho compra um carro novo, de alta gama, um Audi, um Mercedes-Benz, um carro desses, super caro, e depois alguém vem e diz, não, não, não é mais você que deve as prestações do carro, agora a Vanessa Silva é quem vai pagar as prestações do carro do vizinho. Por favor, não. Mas isso que aconteceu? Isso que aconteceu, não apenas com o Macri, com muitos ricos da Argentina, né? Então, eles vão manipular, mas eu acredito que o povo tenha a verdade na geladeira, né? Não mais na TV, porque o povo não está conseguindo comer, Vanessa. Ah, ok. As pessoas têm deixado de fazer refeições, tem gente que come um dia sim, um dia não. Deve estar... Disso que acho que o Bolsonaro gosta, né? Para não fazer... É, segundo o Bolsonaro, já não tem mais fome no Brasil, isso aí é mentira. As pessoas que passam fome, é uma fake news. Bem, mas eu acho, de qualquer jeito, que por mais que eles queiram deformar a realidade, o que está claro é que os que não sabem o que fazer com o dólar, o que fazer com os mercados, são eles. São eles que estão no governo. Saiu aqui, começa a circular, né? Uma história de que o Macri poderia renunciar diante, assim, diante do fato de que é irreversível, né? Então, ele poderia renunciar ou adiantar, antecipar as eleições, porque as eleições são em outubro apenas, né? Como que isso está acontecendo, como é que está esse boato aí na Argentina? Existe alguma realidade nessa história ou isso é só boato, né? Olha, eu acho que são... é um boato, são especulações que a gente... que as pessoas fazem. Mas eu não deixo de pensar que seja possível também. Mas não tenho qualquer prova disso. É uma coisa que eu acho. Eu acho que nessa hora a gente vê a Vidal, que é a governadora da província de Buenos Aires, que é a maior província em termos de superfície, população, economia, etc., com a Córdoba. E eu vejo que ela está muito demacrada, acho que a mulher tem chorado bastante durante a noite toda, está tentando se recompor para as câmeras, mas eu acho que não consegue, está muito preocupado. E eu perguntei nas redes sociais ontem, à noite, ou hoje de madrugada, não me lembro, se o Macri não estaria... porque o Macri ontem mandou a dormir os seus eleitores, não? Ele disse, vai dormir, turma, vai dormir. Mas ele chamou a uma reunião do governo, não era para dormir, porque se assim fosse, ele teria ido também, não é? Mas não foi assim. Eu acho que esta expressão do dólar é feita como ameaça para a oposição dele e, desse jeito, fazer alguma extorsão que permita que ele tenha uma saída blindada, ou seja, com algumas garantias, para não ir preso, por exemplo, para que o país não pegue fogo, não é? Sim. E aí, também, uma coisa muito interessante é que eu sei que você está acompanhando essa questão da manipulação das eleições, do Cambridge Analytica e tudo. E a Argentina, com o Macri, foi um dos laboratórios da Cambridge Analytica, então foi um dos primeiros países em que eles tiveram um resultado positivo na estratégia deles. Nós publicamos uma análise aqui hoje, na Diálogos do Sul, que é do Renato Rovai, em que ele diz que esse resultado na Argentina é uma prova de que essa manipulação feita pelo Steve Bannon, que isso está em xeque, essa manipulação da democracia. Como que você avalia isso? Como que foi essa questão da manipulação até agora? Como que você está observando isso? Olha, esse é o fenômeno dos meios de comunicação, Vanessa. Eu chamo a isso o síndrome de Orson Welles. Você conhece a história do Orson Welles com a Guerra dos Fundos, que fez com que muitas pessoas que não tinham qualquer problema, que não estava acontecendo nada de ruim, num dia bom, temperatura agradável, fosse um desastre. que muitas pessoas se suicidaram, fugiam dos seus povos, das suas cidades, sem saber mesmo onde tinham que ir. Isso gerou um engarrafamento brutal nas estradas, etc. Essa mesma experiência de Orson Welles com a Guerra dos Mundos foi realizada depois no México, com um resultado similar, até os militares saíram na procura dos discos voadores. Aconteceu também no Peru, outros anos depois. No Peru, quando o povo ficou sabendo que era uma novela, foi e botou fogo o edifício da rádio, com alguns mortos, inclusive, porque tinha o pessoal dentro. Essa rádio não conseguiu sair ao ar até dois anos após essa. Os meios de comunicação, que hoje estão refletidos refletidos nas redes sociais, têm um poder muito grande acima das pessoas. Isso é uma das questões que eu considero foram o talão de Aquiles do kirchnerismo e acho que também do governo do Lula e da Dilma no Brasil. De subestimar o valor dos meios de comunicação, não ter meios próprios, não desenvolver meios próprios. Na Argentina, não tem um meio kirchnerista, não tem televisão, rádio, etc. Apenas algumas, muito pequenas e locais, não nacional. e certamente o Macri foi conhecido como o presidente do Facebook, assim como depois o Bolsonaro foi chamado o presidente do WhatsApp. Mas você crê que isso, nesta eleição, eles diminuíram essa rede de manipulação? ou isso estava operando também, mas a realidade se impôs? Como é que isso... Está operando também, Vanessa. O que eu vou te dizer agora é muito controvertido, porque a manipulação foi exercida em favor da fórmula Fernandes-Fernandes. você tem comunicadores muito críticos da Cristina, que quando foi designado pela própria Cristina o Alberto Fernandes, passaram a falar bem da Cristina. Os mesmos jornalistas que antes pediam para eles o desterro, agora eles suavizavam, comparavam com o Macri, achavam ele melhor do que o Macri. Não houve por parte do Clarim nenhuma campanha em contra do Alberto Fernandes, algum ato teatral, mas nada, nada sério em absoluto. o Alberto Fernandes é um homem do Clarim, não tenho dúvida disto, o Massa, que é o candidato ao primeiro deputado, é um candidato da Embaixada dos Estados Unidos, repito, isso aí não mudou, até porque ninguém que é serviço deixa de ser depois, não acontece. Então, assim, do que você está me dizendo, você acha que a Argentina corre um risco diante de uma possível e factível vitória do Alberto Fernandes, corre o risco de uma Lenin morenização, ou seja, aconteceu o mesmo que aconteceu no Equador, um giro total, ele se elege como uma fórmula esquerda e aí dá um giro total para a direita? Alguma coisa, sim, nem tanto, porque o pessoal aqui já está com a expectativa baixa, ninguém pensa que o Fernandes vai ser uma revolução, nada disto, né? Mas eu acho que o motivo de Clarim permitir que o Fernandes, o Alberto Fernandes, seja, permitir ou não, colocar ele, é porque falando em termos geopolíticos, Estados Unidos tem complicações demais neste momento e ela, nesta região, necessita respirar um pouco mais aliviado. Com este esquema de Fernandes Fernandes, Estados Unidos coloca um stand-by na política regional latino-americana. Então, vai nos deixar respirar um pouco melhor aqui, nem tanto, mas vamos poder respirar um pouco melhor, mas não muda muito a situação. Eu não vou dizer a mesma coisa que a esquerda trotskista, que são todos iguais. Não é a mesma coisa ratificar o máquina que não ratificar o máquina. Efectivamente, não é assim. Certo. E para concluir, que a gente já está aqui há bastante tempo, para concluir, como que você acha que esse resultado ele pode impactar a situação brasileira? A gente tem um governo aqui que muitos analistas acham que ele é muito pior do que o Macri, tanto em termos econômicos, quanto em termos discursivos, ou seja, uma direita muito mais agressiva e está tendo resultados muito mais rápidos e avançados do que o próprio Macri na Argentina. Como que você vê, você que conhece esses dois países, como que você vê o resultado do que está acontecendo agora na Argentina na política brasileira? Para o Brasil eu acho que vai ser bom, mesmo que o Bolsonaro não goste. Para ele vai ser, para o Bolsonaro vai ser bom. Por quê? Porque se o povo começa a ter dinheiro no bolso que agora não tem e começa a gastar, começa a demandar produtos, o primeiro que vai ser beneficiado com isso é o Brasil, que a gente compra muito do Brasil. O argentino está disposto a comprar produtos do Brasil. Então, o argentino é comum, confia nos produtos brasileiros. Então, para o Brasil vai ser bom. Para nós também, se acontecer que, na verdade, como está prometendo o Fernandes, Alberto Fernandes vai desenvolver a indústria, a pequena e mediana indústria, coisa que eu duvido porque o poder não quer o nosso desenvolvimento industrial. Poderá fazer alguma coisa, mas nem tanto assim. Ele não vai fazer nada que o poder não deixa. Muito bem. Então, agradeço muito sua participação mais uma vez para a gente. Eu lamento muito se eu não digo o que o pessoal está esperando ouvir. para isso que a gente tem a multiplicidade de vozes. a gente publicou algumas análises que vão contra exatamente o que você está falando e agora a gente está conversando com você para poder falar um outro ponto de vista desde a esquerda. O importante é deixar claro que a gente tem um ponto de vista, ou seja, a gente tem um lado, a diálogos do seu lado, mas esse é um lado que permite visões diferentes e conflitantes, então está tudo um beijo para toda a família por aí, um abraço muito forte para todos os ouvintes, não, porque é televisão, mas para todo o seu público, um abraço muito grande e com um carinho muito forte que eu tenho pelo Brasil. É isso, e vocês que nos assistiram até agora também, muito obrigada por estar conosco, comentem aqui então também o que vocês acham que vai acontecer, se a Argentina vai melhorar, se vai manter como está, se isso vai impactar o Brasil, compartilha também sua opinião que a gente está ouvindo, a gente quer saber o que vocês acham. Bom, então é isso, siga a gente nas redes sociais, a gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Catarse que você pode contribuir, está aqui o endereço do nosso Catarse, catarse.me barra dialogos do sul, você pode contribuir com valores de 15 reais até 500, de repente, se você for super rico. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau.